Na história do mundo, os videntes, os magos e os profetas eram tidos não só como pessoas que navegavam o futuro, mas sim como destrinchadores das questões mais profundas e dolorosas da vida e dos dilemas do hoje. A frase ecoa, perturba e exige um profeta. Desde sempre, para o mal ou para o bem, a vida precisa de profetas. E como disse o Marcos, eles aparecem dançando com a alma aberta, tipo um poeta. Os profetas hoje dançam, pintam e alguns se apoiam em seus violões, onde a profecia atroveja em melodias. André, na tentativa de reconfigurar o nosso olhar, disse que o que se guarda num retrato o coração pode perder. Profeta, poeta. Martins, na esperança de aliviar a dor do outro, mandou aturdir o silêncio, agitar o cortejo e botar tudo que é sentimento pra fora. No samba, na prece, pra fora. No dia 21 de junho, no nascedor do inferno, no secreto de teu quarto, palco das tuas maiores indagações. Acalmará, também profetizará. Música 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 Música